De segunda a sexta Mais um, mais um Não quebrou a Frost! A partir das 4 horas Chupa neném, vá! Esse canal! Ah, moleque, faz o clã, Rote, filho Aqui, ó! Aqui, ó! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, já tá cavalo, moleque! Que isso, papai! E aí E aí E aí E aí E aí O cara, essa arma tá muito forte, velho! Tá boa pra caralho, tô te falando, papai! Que isso, melhor arma do game! Coleta azul, coleta azul Dozeiro, dozeiro, dozeiro! Caralho Caralho Três! Caralho Caralho Caralho, meu irmão, onde eu ensino um prefário desse, meu irmão Peguei de barra forte Tomei mais, vamo mais, vamo mais, vamo mais! Tomei mais, vamo mais, vamo mais! Direita, direita! Peguei o doente Boa, caralho! Vamo, velho! Sobreviver, vai garantir... Vem, vamo! Caralho, esse colar é muito ruim, cara, de enxergar Caralho Caralho Paradonvo Viu ele? Não Parou Aí não, ele tá na sua frente, por aí. Inclusive depois dá uma olhada na pistola nova que saiu. Tem muita gente falando que tá top. É direito. Ah, ficou fácil, né? Aí, aí, gente. Mete lá a igreja, mano. Ah, filha da p... Boa! Papai, tamo na meota, mano. Tá de boa, tá de boa. Não posso ficar perdendo o vídeo, mano, velho. Ah, não vou cair no topo da igreja. Vou fazer o quê? Cara, você tá no topo? Caixa de armamento indo até você. Caminhão, velho. Caminhão, Yuri. Tem quantos? Não sei, pai. Ah, velho, eu não vi. Ah, ele me entropelou, me entropelou. Entrou ali, entrou com o carro. Não sei. Ouça! Que infura. Que infura é? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai! Trabateado, trabateado aqui, tibu. Vai, tem uma, tem uma. Não, vai, tem uma. Não, vai. Vai, Siqueira. Não! É uma porra demais! Monstro! Calma o breaker! Filha da puta! O que está acontecendo, mano? Tem que ser a Orphanage! Caralho! É muito forte! Você é muito folgado, meu! Você é muito folgado de vez, meu! Não tem vida, deixa a outra lá, né? Ai! Filha da puta! Ai, irmão, o leão não te matou, não? Vou te deixar aí que o leão vai te... Tô ligado que o leão vai te matar, já! Ai! Filha da puta! Ai! Ele tá aberto pra caralho! Corre, meu! Corre, cara! Vamos lá! Puta vida! Eu não sei qual é a classificação pra eles me darem C nisso aí, não. Ai, eu te fudei esse jogo! Peguei a porra toda! Ai, 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 ai! Robin Hood maconheiro, eu achei! Nunca que pegue a caralho! Caralho, parece um babuíno... Que língua é essa, mano? Que língua é essa, mano? Parece um babuíno no cinho! É, é... É a voz... É... É... É a voz... É... 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 Se juntar tudo aqui, meu irmão, acho que dá pra abrir um hospício, velho. Caralho... Dá pra abrir um hospício, mano! Um palmo aí pra dar aqui, ó! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Ah, ah, ah! Caralho! Mano, vai rastegando teu caminhão... Pega o caminhão, atropela todo mundo... Ah, tá bom! Nossa, essa hora aqui é muito ruim. Vai muito longe, mano. Não precisa ser rastejão, não. Pode ir andando mesmo. Não é, bota. Confia, confia. É o Brasil inteiro com você, Onisada. Vai estar com 100 de vida. É o Brasil com você, Onisada. Fala baixo. Siga bem, caminhoneiras. Não pega agora, não. Pega agora, não. Tá full, tá full vida? Tá full, tá full vida. Então vai, vai. Agora tu brinca, tu brinca, tu brinca. Vai, vai, vai. Essa é a tua arma. Essa é a tua arma. O primeiro cara me separa. E na casa também. Nossa, vai se poder. Fui fazer aquela receita da pitiça e queimei o ovo. Nunca mais cozinho pelado. Queimou. Caralho, Nightmare. Fui fazer a receita da pitiça e queimei o ovo. Falei, porra, meu irmão. Queimar o ovo, a receita de pitiça, nem lé ovo. Nunca bote o ovo em receita de pitiça, velho. Vai, seu lindo. Porra, saiu quando se fosse tu e me matou, velho. Foda, vou jogar 30 FPS, mas eu quero. Só pra ver tudo, cara. Eu não entendo, mano. Tá de gosto, tem três. Tá de gosto, tem três. Caralho. Tá de gosto, tem três. O papai dá tanta bala. É que voltou o bug da seringa? Porra, nem... Foda, porra, 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 porra. Entendeu nada. Ai, fodeu. Eu não tô vendo nada. Tá vendo como é que ela tá diletando rápido? Eu vou montar uma pra mim. Peguei na tua. Meu palco de cutuca. Acho que ele ficou com o mano. Acho que deu o puta ardeiro. Que isso, velho. Esse cara, mano, eu tô falando, velho. Do nada, velho. Tá em cima, eu acho, papai. Eita, parada. Eu sei que... Quer matar a bicicleta, velho? É, cara. Freio contra a pedal, não é só. Bolacha, biscoito, enfim. Bolacha, maizena, biscoito, maizena. Agora acabou. É o que for, o que você chama na tua cidade. Pode chamar de piroca, se tu quiser. Entendeu? Adoro uma piroca de maizena. Igual Gaúcho, que chama pão de cacetinho. Cacetinho, o que tu quiser, irmão. Tá liberado. Tá liberado a paterna. Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí, agora não. Tu falar que Todd é melhor que Nescau, pode ser que tá da minha live. Vou fechar. Vou fechar. Vou fechar. Vai dar briga. Porra, Nescau pra caralho. Eu sou Nescau. Quem é Nescau aí? Fala tigalaca, 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 taca. Nescau pra caralho, irmão. Nescau. Ah, os dois é bom, mano. O Todd é gostoso, eu também gosto. Mas se eu vou botar na reta, eu dou na prateleira um do lado do outro, vai Nescau, Nescau pra caralho. É agora, é agora, é agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai cair a caixa aí, vai matar vários, vai matar vários. Aí, ó. Agora. Caralho, jogou um freio, meu Deus do céu. Eu apertei pra abrir, mano. Caralho! Aí, pra boca. Que? Que é isso? Morri, mamando, mamando. Não, ele paradão aqui, ó. Boladão, pensando em outra coisa. Uau, eu nici uma fala, tela... Deu tela azul nici uma fala. Uau. Ele esqueceu a letra, cara. Ele esqueceu a letra. Caralho, ele esqueceu a letra pra caralho, mano. Mano, vou ser sincero. Andar trilha com o velho é chato, mano. Mano, tudo com o velho fica chato. O tênis com o velho é chato. Porque o cara é rico, o cara é aposentado, ele se acha melhor que você, ele acha que por ser velho, ele tem direito de encher teu saco. Tem um cara, eu vou dar uma raquetada um dia nele, porque eu vou ser expulso da academia. Eu não tenho a vontade de dar uma raquetada no meio das costas nele, no meio do pau no nariz, pra já escorrer aquele melado. Porque o cara é folgado, velho. Toda vez que eu vou trocar a bola com ele, ele faz caras e boca. Quando eu tô no time dele, eu já vai ele pro Sidney. Eu falei, Sidney, não me bota um time desse cara, senão eu vou matar ele de porrada. Ah, mas ele é velho, foda-se. Vai embolar eu e o velho lá, vou a dentadura, porra, trocação de soco. Eu vou esmagar o velho na porrada. O velho é chato pra caralho, meu irmão. Caralho, meu irmão. É o trio elétrico da proteção. Fala em mim. Fala em mim, tá vendo ele. Ele tá aqui, ó. Eu aqui. Aqui, ó. Porra, outro. Ah, que susto. Não assustar não, irmão. Assustar é pior, vai morrer com o coração de batimento alto. Ô, vamos fazer um campeonato, mano? Vamos organizar um campeonato, mano? Vamos. Nosso campeonato vai começar duas horas da tarde. Duas e meia já acabou. É uma queda só. Uma queda só. Uma queda só. Todo mundo vendado. Todo mundo vendado em casa. Vai ter muita gente morrendo no lugar. Um vale 12, um vale fica dentro de casa. Beleza. É um battle hell vendado. Todo mundo vendado. Não vai saber onde é que tá. E quem mata um, ganha o prêmio. Primeiro que matar um cego, ganha o prêmio. Eu só ia dando coronhada, assim, ó. Eu só ia dando coronhada, assim, ó. Imagina. Mano, eu tô imaginando. Segue na coronhada, assim. Segue na coronhada. Segue na coronhada. Imagina aí, mano. Segue na coronhada. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Tchau, tchau.